Vamos fazer o seguinte, vocês sabem que depois de toda essa confusão, os senadores, deputados, vão entrar de férias agora. De novo? Vão entrar de férias. Trabalharam demais. Quantas férias por ano? Tá na hora, se descansar um pouquinho. O CQC foi lá ver como é a saída das férias dos meninos com o aterrorizador do recreio, Danilo Gentili. Olha isso. Futebol, carnaval e escândalo na política. O Brasil sempre foi campeão em dar show com esses temas. É indignante. E às vésperas do Congresso Federal, fechar para recesso, viemos aqui cobrar uma posição. Ver um balanço geral dos escândalos que escandalizaram o nosso país. É uma vergonha. Foi um verdadeiro show dos milhões. Eu não sei imitar o Silvio Santos. Eu não sei imitar, mas tô com o saco cheio de escândalo aqui. Eu vou fazer o político meter a mão no saco e sortear o escandalozinho. E tem escândalo pra todo mundo. Quem quer escândalo? O Congresso tá prestes a sair de recesso. E o CQC veio aqui fazer um balanço geral do semestre. Então, a gente queria que o senhor falasse sobre isso. Mas não sobre todos, porque são muitos. Então, sorteia aí com qual o senhor vai falar com a gente. Vamos lá. O que foi? O assunto escolhido, a não ser imitar o Silvio Santos, foi atos secretos do Senado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ex-diretor-geral do Senado, H.C. Almaia, administrava contas secretas no valor de 160 milhões de reais. A fiscalização desses milhões ficava a cargo de uma comissão com servidores que não faziam mais parte do Senado e por um funcionário morto. Como tudo isso aconteceu debaixo dos narizes dos senadores, como o senhor, por exemplo? Alternativa A. 160 milhões que entram, que saem, nem fazem tanta diferença assim. Alternativa B. Adotaram o exemplo de um dos fiscais e se fizeram de morto. Alternativa C. O senhor não sabe de nada, como o presidente Lula. Alternativa D. É assim mesmo, vai acabar em pizza. Vamos lá. A administração das contas do Senado não é responsabilidade individual de senadores, não. É muito responsabilidade de um segmento administrativo, da mesa diretora. E se houver a investigação que tem que haver com profundidade, com isenção e com responsabilidade, aí os culpados, identificados, têm que ser punidos exemplarmente. Mas caso não haja, ficamos com a alternativa D. É assim, vai acabar tudo em pizza. Pode. O deputado Sérgio Moraes disse que estava pouco se lixando para a opinião pública. Mas depois de me chamar de viado, foi posto contra a parede pelo movimento gay. O deputado deu ré em sua decisão e se aliou oficialmente ao movimento LGBT. Na sua opinião, ele fez isso porque A. Para ele, os gays não fazem parte da opinião pública. B. Ele reconheceu que pegou pesado quando chamou os gays de Danilo. Ou C. É melhor eu perguntar isso pra ele. Pergunta pra ele. Tudo bem? O senhor se filiou agora com o GLBT? Agora tá se lixando mais pra opinião pública. Vai se lixar até passar um esmaltinho agora? O senhor tem que explicar que vocês estavam filmando os banheiros. Sempre argumentos geniais, argumentos fortes e geniais. Os dados secretos ferem a constituição e são, portanto, ilegais. Dos 663 dados secretos, quantos foram anulados? Alternativa A, metade. Alternativa B, todos. Afinal, anulados, legais à medida coerente, principalmente nessa época de crise. Alternativa C, apenas um. Alternativa D, eu sei, mas vou falar porque é segredo. Ah, de um. De um. Ah, de um. Um. Acerto. Então tá certo. Ganhou. Ganhou o prêmio. Acertou. O prêmio é secreto. Não posso falar. Pode escolher. Vamos lá. Vou botar a mão nessa cumbuca aqui. É um perigo danado, hein? Vamos lá. É um saco de ouro. Poxa. Você quer ver ou não? Vamos lá. Quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, escândalos. Recentemente, o senador Sarney afirmou que se recusa a limpar o lixo do Senado. Isso quer dizer que a alternativa A, era tanta sujeira misturada que ele tem medo de limpar tudo e sentir falta de alguns senadores depois. Alternativa B, se ele for limpar a sujeira, vai faltar água para o lavabo, para a descarga, para lavar o carro oficial ali na garagem. Alternativa C, que ele tem planos de criar mais cargos no setor de limpeza. Ou a alternativa D, é assim mesmo e vai acabar tudo em pizza de novo. Acho que é a primeira. Alternativa A. É o risco de encontrar algum senador no lixo. Muito bem, ganhou. A pergunta agora é sobre a farra das passagens, valendo uma viagem com tudo pago, hein? Olha lá. Tasso Gereissati, no episódio conhecido como Farra das Passagens, disse que nunca pegou uma passagem dada pelo Senado Federal, por quê? Alternativa A, ele não precisa de passagem de voo comercial, porque já tem um jatinho. Alternativa B, ele preferiu usar a verba de 500 mil reais para alugar mais um jatinho além do dele. Alternativa C, ele fez porque era legal. Ou alternativa D, é isso aí mesmo e é pizza de novo. Valendo. Olha, eu tenho o primeiro respeito pelos senadores e isso me impede, nesse momento, de fazer uma crítica. Na Câmara, o sistema de controle é muito mais rigoroso do que na casa do lado. O problema do vizinho é sempre maior que o nosso, né? Pergunta sobre farra das passagens aérea. Pergunta de 500 mil reais para você, tá bom? Não, esse eu não entro não. O negócio de 500 mil reais não é comigo. Mas vamos lá. Vou para outra vez. Nessa eu não estou fora. Agora quem está lá é o deputado do Castelo. Vocês acham que eu vou conseguir falar com o deputado por mais de 5 dobrões? Por menos de 5 dobrões? Ou ele não vai topar falar comigo? Vamos ver agora. O senhor acha que saiu o absolvido do Conselho de Ética? Porque o que o senhor fez não foi nada antiético? Alternativa B, porque o senhor tem amigos com testa de adamantium? Ou alternativa C, porque o senhor baixou um decreto real onde é proibido o rei ser punido? Valendo. Não vai responder? Perdeu, não topou. Questionado sobre se o senhor recordava ter assinado a criação de 5 comissões especiais permanentes, o senhor afirmou que não se lembrava de ter assinado nada. A pergunta é... Assina esse cheque aqui pra mim rapidinho. Eu acho que esse cheque eu posso assinar. Esse seu, né? Esse tá em branco. É. Só pôr a mão aqui e tirar o assunto, que são vários. Bem... Esse aqui é amarelo. Não é roxo, saco. Pergunta sobre os atos secretos do Senado. Diversos funcionários no Senado que foram presos continuaram a receber salário, mesmo estando atrás das grades. Como o senhor, senador, interpreta isso? Alternativa A, não vou falar porque é antiético tratar de colegas. Alternativa B, com esse salário vai dar pra comprar cigarro pra caramba na cadeia. Alternativa C, ele não foi preso, ele só foi lá recrutar novos talentos para o Senado. Alternativa D, é isso aí mesmo, vai acabar tudo em pizza. O fato de não terem sido presos é porque não houve o devido processo legal. Realmente a situação hoje aqui no Senado está muito tensa, muito sem condições de dar respostas satisfatórias à população como um todo. Na sua visão de especialista em política, qual foi o saldo geral disso? Resolveram os escândalos, não resolveram? Não, não resolveram não. Parece que a cada problema que aparece, eles criam uma maneira de dar uma satisfação pra opinião pública e depois eles criam uma outra facilidade pra eles, né? Então, por exemplo, restringiram o uso de passagem, mas logo, logo já inventaram uma outra liberalidade. Porque as pessoas estão pedindo pra acabar com essa pouca vergonha. Ninguém aguenta mais, a gente tem que entrar aqui com o nariz tapado. Tem gente que vem usando camisinha aqui em Brasília, então a coisa está feia aqui. Resumindo, o que mudou? Nada. Não, não mudou nada. Não, não mudou nada. A situação está tensa. Quando o Collor fala isso, meu amigo, quando o Fernando Collor fala que não consegue dar resposta, é porque a coisa está difícil mesmo. Agora, depois de tudo isso, depois dessa maravilha que foi o primeiro semestre, gente, eles saem de férias agora, na sexta-feira. E não vão poder viajar com as passagens dessa vez. Eles vão pra onde agora, gente? Coitadinho, né? O que eles vão fazer? Ah, eu não sei como que vai ser. Sabe uma coisa que eu vi? Tem funcionário morto recebendo no Senado, gente? O que é isso? Além de funcionário fantasma, tem funcionário zumbi agora. Tem funcionário zumbi.